Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saldo da poupança bate recorde no primeiro semestre do ano. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Sistema único de assistência social aumenta a cobertura. Só o atendimento especializado cresceu mais de 32%. Consumidor pode decidir se quer receber propaganda da operadora de telefonia pelo celular. Pessoas que trabalham por conta própria podem legalizar o seu negócio e se tornar um empreendedor individual. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Cerca de 60 milhões de brasileiros são atendidos hoje pelo Sistema Único de Assistência Social. Em todo o país, são mais de 7 mil unidades de assistência social, 78% a mais que há cinco anos. Os dados foram divulgados hoje. Atualmente, o sistema atende quase um terço da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas. Entre as ações do SUAS está a prevenção com os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e o atendimento de quem já teve os direitos violados, com os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, o CRAS. O CRAS e o CRAS são serviços de proteção básica que contribuem para prevenir situação de risco social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, considerados como uma porta de entrada para os programas sociais. Cosme veio até o CRAS, em Brasília, buscar orientação sobre uma situação de violência na família. Ele diz que aqui encontrou o que precisava. A gente procurou os psicólogos daqui. É melhor buscar um auxílio, uma orientação, do que fazer as coisas agindo pelo impulso. A proteção básica está presente em mais de 5.200 municípios. São 7.475 CRAS em todo o país. Mais de 670 deles foram criados no ano passado, um aumento de quase 10%. Já no caso dos Centros Especializados de Assistência Social, o número de unidades passou de 2.000. Um aumento de mais de 30% em um ano. O nosso desafio é atingir a totalidade, a integralidade dos 5.565 municípios brasileiros e depois atingir a cobertura, que é a proporção entre a oferta de serviços e a demanda nas grandes cidades, nas capitais e na maioria das metrópoles. O Censo 2011 do SUAS, divulgado nesta quinta-feira, traz ainda informações sobre as unidades que atendem a população que vive nas ruas. Em dois anos, 90 centros foram criados e eles estão presentes em todas as regiões do país. Todas as ações da política de assistência social compõem o Plano Brasil Sem Miséria, porque o foco do seu atendimento é população de vulnerabilidade, é população com direito violado e, portanto, é população extremamente pobre ou população pobre que não tem acesso a bens, serviços, riquezas e a ideia é inseri-las nessas ofertas. Desafogar as urgências dos hospitais do SUS e reduzir o tempo de espera dos pacientes. Essas são as prioridades das unidades de pronto atendimento, as UPAs, que funcionam 24 horas por dia. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou simultaneamente três novas unidades em diferentes estados brasileiros. Com as novas unidades de Porto Seguro na Bahia, Recanto das Emas, no Distrito Federal e São Bernardo do Campo, em São Paulo, o Brasil conta agora com 200 UPAs que agilizam a prestação de socorro médico. A previsão é de que sejam atendidas em média 350 pessoas por dia. As unidades funcionam 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos feriados. Ninguém escolhe a hora para ficar doente, ninguém escolhe a hora para passar mal. Daí que surgiu a ideia da UPA 24 horas, que perto da casa das pessoas, perto de onde elas moram, mais próximo onde elas vivem, onde trabalham, ter um atendimento 24 horas por dia. Quem buscar atendimento vai ser monitorado em salas específicas para adultos e crianças, todas com aparelhos modernos. As UPAs ainda oferecem salas de medicação e de raio-x. E para casos mais graves, o paciente pode receber também o atendimento típico de uma unidade de terapia intensiva, a UTI, até que seu quadro fique estável e ele possa ser transportado por uma ambulância para o Hospital do SUS. Tem distribuidor, temos monitores, temos todos os equipamentos que são indispensáveis em uma sala de atendimento de emergência. O Ministério da Saúde ainda anunciou a ampliação do número de laboratórios de próteses dentárias em todo o país pelo programa Brasil Sorridente. Vão ser doadas, a partir de hoje também, unidades odontológicas móveis como esta a mil municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria. Vão ser beneficiadas comunidades quilombolas e assentamentos rurais. 45% dos adolescentes brasileiros, aos 12 anos de idade, já são considerados livres de cárie. Isso é uma marca histórica e, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, por esses números, o Brasil já faz parte de um seleto grupo de países que é considerado como um país de baixa prevalência de cárie. A meta do Ministério da Saúde é produzir 400 mil próteses dentárias até o fim deste ano e até 2013 vão ser adquiridos mais de 11 mil consultórios odontológicos, como este, visitado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O governo tem consciência de que 70% da nossa população, algo em torno de 130 milhões de pessoas, depende diretamente do serviço único de saúde para ser atendido. E que o compromisso nosso, que nós vamos fazer o possível e o impossível para dar saúde de qualidade para a população brasileira. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil termina amanhã. Mais de 12 milhões de crianças já foram imunizadas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O último caso de paralisia infantil registrado no país foi em 1989, na Paraíba. A Organização Mundial da Saúde, em 1994, concedeu ao país o certificado de que a doença estava erradicada no território nacional. Mas neste ano, 16 países espalhados pelo mundo já registraram casos de paralisia infantil. E em três deles, Afeganistão, Nigéria e Paquistão, a doença é generalizada. Para evitar que o vírus da polio seja reintroduzido no país, o Brasil realiza todo ano campanhas nacionais. A de 2012 termina amanhã. Quem vai dar mais detalhes é Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Boa noite, Carla. Mesmo a doença estando erradicada no território nacional, é importante os pais vacinarem as crianças contra a paralisia infantil que tem até 5 anos? Boa noite. É fundamental que todos os pais que têm crianças de 0 a 5 anos, que ainda não levaram seus filhos aos postos de saúde, que o façam até amanhã. Nós necessitamos manter altas coberturas vacinais, porque só dessa forma não correremos o risco de reintroduzir a polio no nosso país. Qual que é a meta do Ministério da Saúde e ela já foi alcançada? A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% de 14 milhões de crianças. Nós atingimos até agora 92%. Portanto, ainda temos algumas crianças que não foram vacinadas. Agora, é importante também os pais saberem que a doença... Que a doença não. É importante os pais saberem que a vacina é segura. Com certeza. São só duas gotinhas e elas vão prevenir contra a paralisia infantil. Essa sim, uma doença grave que pode, além de trazer a paralisia infantil, levar ao óbito. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. As famílias inscritas no Cadastro Único, que recebem até um salário mínimo, não poderão pagar mais de R$ 14,80 na conta de telefone. A tarifa máxima do Telefone Popular foi fixada pela Anatel. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O Telefone Popular garante uma franquia de 90 minutos para chamadas locais entre telefones fixos. E a meta inicial é beneficiar até 10 milhões de famílias que vivem na área urbana e recebem até um salário mínimo. Quem nos dá mais detalhes sobre o Telefone Popular é o José Gonçalves Neto, superintendente de Universalização da Anatel. Boa noite. Bom, como na prática essas famílias vão poder ter acesso a esse novo serviço? Boa noite. As famílias que estão registradas no cadastro de programas sociais do governo, os seus responsáveis deverão procurar um dos canais de comercialização das empresas. Por exemplo, o call center das empresas, munido do seu número de identificação social, NIS, e o CPF e algum documento de identificação, como a carteira de identidade ou título de eleitor. E ele poderá contratar o serviço. Então a empresa já está preparada para receber essa demanda e oferecer esse serviço com a tarifa reduzida? Sim. Desde o dia 8 de junho, as concessionárias de telefonia fixa já estão prontas, fazendo as vendas, a ativação dos serviços. Lembrando que neste primeiro momento, de 8 de junho deste ano até 8 de junho do ano que vem, nós estamos focados nas famílias até um salário mínimo do cadastro dos programas sociais. E por que o governo decidiu criar essa classe especial para atender esse público? Este produto é um produto específico para as famílias de menor poder aquisitivo, que vão poder então ter um atendimento agora domiciliar com a telefonia fixa, em condições arrazoáveis ao seu poder de consumo e com a possibilidade de contratar outras facilidades. Por exemplo, o acesso banda larga, também com características adequadas ao seu perfil de consumo. Agora, esses serviços adicionais são de forma pré-paga, né? Para o consumidor poder se programar? Sim. As ligações para o longa distância nacional, o DDD, para os telefones móveis, elas deverão ser consumidas de forma pré-paga. O cidadão, então, vai contratar minutos de forma prévia para evitar uma questão de perda do controle de gastos. E qual a meta da Anatel? É ampliar também para dois, três salários mínimos? Sim. A partir de 8 de junho do ano que vem, serão incluídas também as famílias que percebem renda até dois salários mínimos. E em 8 de junho de 2013, as famílias com até três salários mínimos que estão no cadastro dos programas sociais do governo. Então, só para a gente reforçar, o cidadão agora que está nesse perfil pode pagar no máximo R$ 14,80? Isso varia de estado para estado? Sim. Diferentemente da assinatura normal de R$ 40,00, essas famílias pagarão valores de assinatura entre R$ 12,60 e R$ 14,80, dependendo da carga tributária de cada um dos estados. Obrigada pelas informações ao vivo. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Você sabia que pode escolher se quer ou não receber publicidade da operadora de telefonia pelo celular? Uma campanha vai orientar o usuário sobre esse serviço. No dia a dia, nos deparamos com diversos tipos de campanhas publicitárias. Existem propagandas em ônibus, nos panfletos entregues nas ruas, nos termômetros das cidades e também nos celulares. Atualmente, já existem regulamentações para evitar o recebimento de publicidade no celular. E para alertar a população sobre este direito, a Anatel vai realizar uma campanha entre os dias 20 de julho e 20 de setembro. Neste período, os usuários receberão um SMS, no qual vão poder decidir pelo celular se querem ou não continuar recebendo esse tipo de publicidade. O direito é permanente. O usuário já pode ligar hoje, se ele quiser, e desligar essa opção de recebimento de mensagens publicitárias. A Anatel só decidiu fazer uma campanha para ficar uma coisa mais fácil, para todos conhecerem de forma mais fácil isso. A mensagem enviada pelas operadoras terá a seguinte frase. Por determinação da Anatel, caso não queira receber mensagem publicitária desta prestadora, envia SMS gratuito com a palavra SAIR para o número escolhido pela operadora. Quem optar por não receber mais mensagens publicitárias, receberá um novo SMS, desta vez para confirmar o pedido do cliente. É interessante, é bom que não precisa passar por aquele processo de falar com o telefonista, é só mandar uma mensagem bem mais prática e mais rápida. Qualquer pessoa pode solicitar a suspensão desse serviço. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Anatel pelo telefone que aparece na tela. A percepção do brasileiro sobre segurança pública melhorou nos últimos dois anos. De acordo com uma pesquisa do IPEA divulgada hoje, a população está com menos receio nas ruas. Seis em cada dez pessoas disseram ter muito medo de assalto à mão armada, assassinato e arrombamento de residência. O estudo também apontou que a confiança nas instituições policiais aumentou um pouco, mas o percentual de pessoas que diziam confiar ou confiar muito na polícia ainda ficou abaixo de 40%. Os detalhes da pesquisa estão na internet. Muita gente já descobriu que sair da informalidade e se tornar um empreendedor individual traz muitas vantagens, como acesso à aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios. E cada vez mais, cresce o número de quem quer se legalizar. O número de empreendedores individuais no país atingiu a marca dos 2,5 milhões, de acordo com o Ministério da Previdência. São trabalhadores que já entenderam que formalizar o próprio negócio ajuda no crescimento. Como José de Arimateia, que se formalizou há três anos. Com a ajuda da mulher, ele produz chocolates em casa e vende para padarias, restaurantes, supermercados e escolas. Arimateia é um dos casos de sucesso de empresários informais que decidiram se legalizar. A gente começou mesmo assim, numa situação muito difícil. E hoje, hoje nós estamos bem encaminhados. E o nosso produto, hoje o nosso chocolate, ele concorre com muitas empresas grandes. Hoje existem 500 ocupações que podem ser desempenhadas por empreendedores individuais, como chaveiro, manicure, cabeleireiro e doceiro, por exemplo. Uma das vantagens é que o trabalhador sai da informalidade e conquista benefícios. Acesso à regularidade previdenciária, a cobertura pela Seguridade Social, inclusive com aposentadoria prevista, e também a formalização das suas operações. O cidadão pode emitir nota fiscal. Além disso, outros benefícios como capacitação, um acesso a mercado. Para ser um empreendedor individual, é necessário ter faturamento de no máximo 60 mil reais por ano ou 5 mil reais por mês, e não ter participação em outra empresa como sócio. O interessado deve primeiro procurar o SEBRAE para ter as informações necessárias e se legalizar. Desde segunda-feira, nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, o SEBRAE realiza a quarta semana do empreendedor individual. Uma oportunidade para quem quer se regularizar, como a costureira Valcira, que já trabalhou como empregada numa empresa e agora quer ser dona do próprio negócio. Só em eu saber que é meu, o que eu posso, o que eu não devo fazer, para mim já é muito importante. A semana tem por objetivo formalizar aqueles empreendedores individuais que trabalham por conta própria, têm uma atividade econômica, não têm nota fiscal, não têm acesso aos benefícios do INSS. Por muitas vezes, eles deixam de comercializar seus produtos por falta de nota fiscal. O saldo da caderneta de poupança foi recorde no primeiro semestre deste ano. A diferença entre os depósitos e as retiradas chegou perto dos 15 bilhões de reais. O maior desde que o Banco Central iniciou o cálculo em 1995. O maior saldo registrado havia sido em 2010, ficando um pouco acima de 12 bilhões de reais. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos já está na internet. O candidato selecionado tem até o dia 13 para comparecer à instituição de ensino em que vai estudar para apresentar a documentação e providenciar a matrícula. A segunda chamada está prevista para o dia 20, com prazo para matrícula até o dia 26. Neste semestre, o ProUni oferece mais de 90 mil bolsas de estudos de graduação. Começa amanhã a Operação Açaí, que faz parte do projeto Rondon no Pará. A ideia é levar cidadania para as comunidades carentes do Estado. 700 estudantes e professores universitários participam da ação. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Professores e estudantes universitários de nove estados e do Distrito Federal vão ficar 17 dias nos estados de Tocantins e Pará. Eles vão participar de trabalhos voluntários em 34 municípios. E quem vai dar mais informações para a gente é Edilandre Santos, que é coordenador geral do projeto Rondon. Boa noite, coordenador. Fala para a gente qual é a expectativa para essa edição do projeto. Boa noite, Patrícia. A nossa expectativa é a melhor possível. E nós estamos convictos do pleno sucesso da nossa operação. Após aproximadamente oito meses de muito trabalho, muito planejamento e intensa preparação, esses jovens universitários poderão finalmente colocar em prática os seus projetos em benefício dessa população carente. Que tipo de atividades esses professores e alunos vão poder desenvolver nesses municípios? Olha, a gama é muito ampla. Nós vamos atuar na capacitação, isso é importante, principalmente na capacitação de agentes comunitários, professores, agentes de saúde, produtores rurais, seja na área de cultura, também na área de saúde, na área de desenvolvimento sustentável, enfim. Todas as gamas que os cursos universitários oferecem, toda essa gama será aproveitada nos projetos. O que esses participantes ganham com a experiência nessas localidades? Olha, ganham muito. E eu acho que principalmente o fortalecimento da consciência cidadã do jovem universitário. E esse fortalecimento ocorre na hora que nós colocamos esse jovem universitário na frente de uma realidade diferente da sua, muitas vezes uma realidade perversa. Então, ele se dá conta que existem outros Brasils, além daquele que é a sexta economia do mundo, e que esse Brasil precisa da atenção. Ele certamente, ele que será um futuro profissional, um futuro líder político, um futuro agente estatal, ele estará sensibilizado e pronto para no futuro, como profissional, buscar as soluções que resolvam esses problemas. Obrigada pelas informações. Renata? Muito obrigada pela entrevista, Patrícia. A safra de grãos deste ano deve superar 162 milhões de toneladas. A produção de milho deve crescer mais de 60% e chegar a 34 milhões de toneladas. Já a soja e o arroz tiveram queda, principalmente por causa das condições climáticas. A região nordeste sofreu com a seca. Os números são do Ministério da Agricultura. E o IBGE divulgou hoje aumento na produção de grãos no mês de junho. O crescimento é de 0,3% em relação ao mês anterior. A previsão de produção de grãos para junho é de 160 milhões e 700 mil toneladas, superando a safra recorde no mesmo período do ano passado, que foi de 160 milhões e 100 mil toneladas. Arroz, milho e soja somam mais de 90% da produção de cereais leguminosas e oleaginosas. A área total a ser colhida neste ano é de 49 milhões de hectares, 1,6% a mais que no ano passado. Centro-Oeste, Sul e Sudeste concentraram o maior volume da produção. Atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres este ano participaram de um bate-papo online na tarde desta quinta-feira. A transmissão foi promovida pelo Ministério do Esporte em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. A conversa foi através de uma videoconferência pela internet. No bate-papo, os atletas responderam perguntas e contaram como está a expectativa para a Olimpíada de Londres. O campeão não é feito em um ano, é um trabalho de vários anos e muitas pessoas se envolvem nesse sonho junto com a gente, no nosso sonho. Então, eu acho que o que não pode faltar numa Olimpíada é muita vontade de você, muita determinação e se fechar realmente. Existem os favoritos, mas se não existisse aquele negócio chamado zebra, o esporte não teria graça. Se não, então cada esporte só vai disputar os favoritos. Entre os participantes brasileiros nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mais de 100 receberam a Bolsa Atleta. E o número pode ser ainda maior, já que algumas equipes ainda não estão com todos os nomes fechados. Para o secretário nacional de alto rendimento do Ministério do Esporte, investimentos como o Bolsa Atleta resultam em avanços para o esporte brasileiro. O esporte de rendimento, o resultado depende de equipes multidisciplinares, de equipamentos que no geral são importados, de períodos de treinamento no exterior, de técnicos estrangeiros, enfim, todo um suporte que nós achamos que esse recurso foi capaz de dar. Então o que nós estamos vendo é que nossa equipe está muito bem preparada, nunca esteve tão bem preparada na maioria das modalidades. E os resultados prévios em campeonatos mundiais já são muito positivos. Então se nós olharmos só os resultados nos últimos mundiais, já projetaria um grande desempenho para o time brasileiro em Londres. O Ministério do Esporte preparou uma página especial na internet para as Olimpíadas de Londres. O endereço é esse que está na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.